TRE conquista segundo lugar no ranking da transparência do Poder Judiciado. Após cumprir 82 dos 83 quesitos exigidos pelo Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia chegou à pontuação de 99,48% de atendimento, juntamente com os tribunais regionais eleitorais do Amazonas, Bahia, Rio Grande do Norte e Sergipe, conquistando assim o segundo lugar na quarta edição do ranking da transparência do Poder Judiciário. O CNJ mede os tribunais que têm em sua página todas as informações necessárias aos cidadãos, seja do ponto de vista da funcionalidade da administração, seja dos serviços necessários aos cidadãos. Então aqui, a exemplo, foram 83 perguntas do CNJ e nós pontuamos, atendemos a 82 perguntas, ou seja, apenas uma a gente não conseguiu no formato atender. Segundo a diretora-geral Lia Maria Araújo, o resultado valeu a pena, já que isso é uma coroação de um trabalho de todos e comemorou esta inédita colocação para o eleitoral rondoniense. A população merece um serviço público de qualidade e nós buscamos atender isso. A gestão do TRE, nesse momento, composta pelo desembargador Marcos Alaú, desembargador Alexandre Miguel, é muito preocupada com essa satisfação da população, do eleitor, do público alvo dos nossos serviços. Olha, gente, eu faço absoluta questão de fazer o registro aqui da nossa alegria e até do nosso orgulho, mais uma vez, de saber que uma das vertentes do nosso judiciário está se destacando em nível nacional. Aliás, não é a primeira vez que o TRE é destaque nacional. O próprio TJ tem sido destaque também praticamente todos os anos, há muitos anos. Esse é o trabalho que é desenvolvido aqui pela Justiça do Estado. E quando nós temos o reconhecimento nacional de todos os tribunais regionais e eleitorais, de que Rondônia é destaque nacional o segundo melhor colocado, isso é a garantia para nós cidadãos, para nós eleitores, de que o processo eleitoral aqui, ele, efetivamente, ele ocorre dentro da mais absoluta normalidade. Independente de outras questões, que eventualmente alguém possa questionar, mas tudo isso é o resultado, claro, do esforço e da dedicação dos senhores desembargadores, dos seus auxiliares mais diretos e do corpo de servidores do Tribunal Regional Eleitoral. Nessa reportagem, representados pela sua diretora, a Lia Maria, que já há bastante tempo está à frente também de importante setor do tribunal, e dessa forma a gente faz questão absoluta de fazer esse registro. Parabéns a todos e aqui na pessoa do desembargador Marcos Alaúro, o presidente do TRE, a gente cumprimenta a todo o corpo de servidores, de profissionais e desembargadores e juízes do nosso Tribunal Regional Eleitoral.